Esse é o canal dos fluxo, caralho, só lançar braba Vê se pode, vê se vê se pode Vê se pode, vê se vê se pode Os noinha aqui do baile tá travado de canove Vê se pode, vê se vê se pode Os noinha aqui do baile tá travado de canove Vê se pode, vê se vê se pode Os noinha aqui do baile tá travado de canove Vai tá vendo aquela menina ali, ela não quer tirar o olho da minha lata E tá vendo aquela menina ali, ela não quer tirar o olho da minha lata Ô sua nóia, volta pra casa, vai sua nóia, volta pra casa Ô sua nóia, volta pra casa que eu não vou deixar você dar baforada Ô sua nóia, volta pra casa, vai sua nóia, volta pro casa Ô sua nóia, volta pra casa que eu não vou deixar você dar baforada Ô sua nóia, volta pra casa, vai sua nóia, volta pro casa Ô sua noia, bota pra casa que eu não vou deixar você dar uma florada Aí, esse é o DJ, meu beat, que tá tocando aí no paredão E é o beat, sou Mandela, tá tocando aí no paredão E é o beat, sou Mandela, tô mandou Mandela Tá tocando aí no paredão, tá tocando aí no paredão Vê se pode, vê se, vê se pode Vê se pode, vê se, vê se pode Vê se pode, vê se, vê se pode 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 Mas tá vendo aquela menina ali, ela não quer tirar o olho da melata E tá vendo aquela menina ali, ela não quer tirar o olho da melata Ô sua noia, bota pra casa Vai sua noia, bota pra casa Ô sua noia, bota pra casa que eu não vou deixar você dar uma florada Ô sua noia, bota pra casa Vai sua noia, bota pra casa Ô sua noia, bota pra casa que eu não vou deixar você dar uma florada Ô sua noia, bota pra casa Vai sua noia, bota pra casa Ô sua noia, bota pra casa que eu não vou deixar você dar uma florada Aí, esse é o DJ, meu beat, que tá tocando aí no paredão E é o beat, sou Mandela, tô mandou Mandela, tá tocando aí no paredão